Oi gente, esse é o Piano Mês 10 e eu tenho uma promoção 2x1. Quem comprar agora vai receber o acesso imediato online, eu vou mostrar tudo como é que é depois, e você vai receber também o DVD com frete grátis assim que ele for entregue pela fábrica. Deve ser lá para o meio de dezembro, tá gente? Então para a gente não perder esse tempo, você já pode começar estudando agora e vai receber o DVD também. Além do acesso online, você vai receber o DVD também. Nesse DVD é só recreio, gente, é aplicar tudo que a gente já viu. Então a gente vai ter um repertório variadíssimo, por isso eu até mudei de capa. A gente vai ter gospel. A gente vai ter um MPB mais antiguinha. Vai ter Roberto Carlos. Vai ter trilha de cinema. E até uma música de reggae time. O acesso é muito, muito simples. Assim que você adquirir, você vai receber um username, um nome de usuário, né? E uma senha. Olha, esse aqui é o endereço do site. Piano10.ritcursos.com.br Você vai preencher o seu e-mail e a senha que você recebeu por e-mail. Vai preencher aqui. Pronto. Acessar. Acessou, você vai direto para exatamente o mesmo conteúdo que você vai ter no DVD. Exatamente assim. Aqui estão todas as aulas. Basta clicar. A aula já é ativada aqui. Exatamente igual ao DVD, tá vendo? Usa isso aqui para você deixar a tela grande, né? Ele preenche a tela inteira. Dessa forma. Aí fica mais legal. E todos os tópicos estão aqui. Inclusive a apostila para baixar. Então a gente aproveita porque você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo do DVD. E também o DVD físico assim que ele chegar da fábrica. Com frete grátis, hein? Você vai receber em casa. Dois por um. É só clicar e aproveitar. Então aproveita e o DVD mais pedido, mais esperado, está liberado a partir de hoje. É só clicar.